Oi, eu sou o Gabriel Jordan Loba, guys do TRD, e no vídeo de hoje vamos desenhar o mais novo lançamento de Oboticário. Make B tá com base nova na linha, essa aqui é a Glycolic TX, ou a Nycolic TX, chan, como queira. Essa aqui é uma base que, de acordo com o Oboticário, tem uma fórmula super inovadora e tecnológica, um misto de ácido glicólico e ácido transexâmico, com FPS 50, isso tudo numa fórmula de média a alta cobertura, promete ter proteção contra luz azul, acabamento mais natural, ter durabilidade e oleosidade de até 8 horas, e além disso tudo isso promete ter um tal de um efeito pinin suave, que a gente vai começar a respeito dessa resenha. Então, se você já quiser saber tudo sobre a base Glycolic TX de Oboticário, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, e claro, continue assistindo. Bom, gente, vamos lá. Vou começar lendo pra vocês a premissa da base. Vou cortar um pouco da baboseira pra vocês, mas basicamente, a promessa de Glycolic TX é pioneira em inovação, sendo a primeira base do mundo que reduz mosques na pele causadas pelo sol. Ainda bem que eles não disseram que foram os primeiros a prometer isso, né? Porque essa promessa vocês já ouviram antes em outros produtos, mas... Dizem que o site, esse produto tem vários ativos, assim como eu falei pra vocês lá na introdução, que é um misto de ácido glicólico e ácido tralexânico com FS50, que oferece proteção e cobertura pra uma pele revitalizada e uniforme. E é um tratamento pra peles mistas e ureosas, que é exatamente o meu caso. Além de reduzir as mosques aqui, diz que ele uniformiza o tom da pele em até 8 semanas, né? Que se reduzir as mosques, automaticamente já vai uniformizar o tom, né, gente? Momentos. Mas além disso, promete uma entrega de um efeito peeling suave e melhora a aparência de rugas e linhas de expressão. Gente, inclusive eu atrasei tanta resenha dessa base que eu fiz um peeling, né? Uma estética mesmo, um peeling de verdade de ácido salicílico. E minha pele ficou uma desgraça, tive que esperar voltar ao normal. Mas sem digredir do assunto, né? Voltando ao assunto, promete de média e alta cobertura, proteção contra luz azul, acabamento mate natural. Aqui na embalagem mesmo do produto, eu tô pegando uma premissa a mais que não tá linkada no site, que a gente vai ficar de olho e possui um concentrado redutor de manchas e tal, assim como eles falaram. Mas é que tá dizendo que deixa visivelmente bem tratada e mais iluminada, promovendo também um efeito lifting. Eu quero saber que atitude é esse que vai ser uma mosca, vai dar o lifting e levar a cara assim de uma vez, gente. Porque olha, eu daqui uns tempos vou usar Botox, né, gente? Se for segurar tudo no lugar, vou usar a série da base, que história é essa? Mas deixando de brincadeira e terminando aqui a premissa, vamos passar pra embalagem. Bom, gente, esse aqui é o encarte da base, nada muito diferente do que a gente já viu, tanto de O Boticário, quanto de infinitas outras marcas anteriormente. E essa aqui é a embalagem, né? Assim como eu falei pra vocês, ela parece ser a irmã mais nova da Matt Salicini, que é o alfabeto anterior de O Boticário. Só que agora ela tá com um visual prateado, meio cromado, assim, muito bonito. Aqui na frente da embalagem a gente tem as informações que a gente também encontrou na premissa, né? Que eu acabei de falar pra vocês, então eu não vou ser prolixo em relação a isso. E pelo que eu tô conferindo aqui no site de O Boticário, existem 14 tons pra essa base. E pra apenas 14 tons, eu acho que eles fizeram uma distribuição bem feita, tá certo? Eu fui ao Love Boutique de O Boticário e a vendedora me auxiliou e me disse que a cor é a 210, gente. Na verdade, ela tava teimando que minha cor era outra. Eu teimei que a minha cor era 210. Se ficar errada, a culpa é minha, que a mulher tava teimando que era outra, mas eu disse que era essa. Então foi essa. Vamos passar pro próximo tópico, que é a textura, gente. Eu poderia fazer uma resenha super linda e profissional, assim como todas as minhas outras. Mostro ela dando a minha paleta de metal, mas eu esqueci de lavar ela. Então vai ser na minha mão mesmo. Essa aqui é a textura da base. É uma base assim, líquida, né, gente? Ela escove, tipo, muito discretamente. Olha só, eu vou passar aqui o dedo. E ela desliza, gente, perfeitamente. E é uma base muito cheirosa, preciso dizer pra vocês. Eu acho que talvez te ensine a cor, gente. A aula aqui dos preços, gente. O site oficial de Boticário, essa base, no momento, tá R$99,90. Mas eu tenho absoluta certeza que eu paguei mais marato comprando na loja. Quando fui comprar, inclusive, essa aqui era a última que tinha da minha cor. Mas, considerando que isso aqui é uma resenha e eu tenho que manter os valores os mais oficiais possíveis, e eu tô vendo aqui na minha frente que tá R$99,90 no site, o custo do benefício dessa base sai a R$3,33 por grama, sendo que vem 30 gramas, que é uma quantidade bem ok, bem padrão no mercado brasileiro, tá certo? Bom, gente, dito isso, vamos passar pra aplicação. Deixa eu aproximar um pouquinho vocês. Lembrando, né, que aqui no canal, sempre que tem resenha de base, eu faço metade no pincel, metade na esponja, pra vocês verem exatamente como é que funciona a aplicação. Lembrando a todos, antes da gente começar com a aplicação da base, que essa aqui é a minha pele sem absolutamente nenhuma maquiagem. Então, salvo aí, gente. Vou fazer o lado do pincel nesse aqui, o lado da esponjinha nesse. Lembrando que, quando eu aplico base com pincel, eu sempre aplico com pincel Kabuki, e a esponjinha sempre uso molhada, que eu ainda vou molhar mais tarde. Vamos ver essa primeira camada. Olha, fiz algumas linhas espalhadas pelo rosto, lembrando que essa base prometeu ser de média a alta cobertura. Quando prometo essas coisas, eu já acho que não é que ser de média. Mas, vamos lá. Gente, eu achei essa base muito bonita. Muito bonita, assim, tá um efeito que é óbvio que eu estou maquiado, mas só um efeito, assim, que é bem tranquilo, sabe, natural. Pra uma maquiagem dia a dia, né, assim, pro público brasileiro que gosta de uma pele mais corrigida, eu achei essa cobertura aqui ótima, e a textura tá muito bonita até agora, né. Vamos com calma, não vamos bater o martelo em nada, pra tudo nada. Mas até agora tá muito bonito. Se fosse uma make, assim, minha, minha, minha mesmo, é óbvio que eu adicionaria mais cobertura, né, que eu gosto de uma cobertura 100%, mas essa aqui tá linda até agora. Olha só, bata espalhada, deixa eu dar um zoom máximo que eu posso oferecer aqui pra vocês. Lembrando que essa aqui é a minha pele sem nenhuma maquiagem, e essa aqui é a minha pele com uma camada de base feita no pincel Kabuki. Gente, definitivamente eu tô considerando essa primeira camada de cobertura média, assim, como a base me prometeu, tá. Eu usei cinco risquinhos de base, vou usar essa métrica mais inflamada aqui, que não é uma quantidade pouca, de forma alguma quantidade, assim, ok, na minha opinião, pro meu osso. Eu achei que deu uma cobertura bem boa pra uma primeira camada. Óbvio que a gente não vai analisar uma única camada, né, nesse vídeo. A gente vai ver se ela constrói, e se sim, como ela constrói, pra poder dar uma opinião. Eu consigo ver características naturais da minha pele, como sinaizinhos. Então, definitivamente tem um quê de um efeito natural ainda nessa base. Contra o acabamento mate natural, é mais pro natural do que mate, tá, gente? Eu imagino que o Boticário tem ido por esse caminho de enfatizar a questão mate por uma questão comercial mesmo, porque, de novo, nós, brasileiros, né, amamos pele porgida e amamos pele mate, mas não tão mate se tem que esturricado. Por isso, sou natural no meio, mas, sinceramente, mais natural do que mate. Eu não sou fã de pele 100% mateficada, né, não mais, pelo menos, porque já teve uma época que eu fui. Então, até agora, eu tô satisfeito, sim, com o acabamento da base. Vou manhar a esponjinha fora das câmeras, e aí eu volto pra gente fazer esse lado aqui do bolso. Vou até tirar um pouquinho o zoom, que eu tô muito perto de vocês. Eu, hein, que intimidade é essa? Vamos lá, a esponjinha, ó, moladinha, nozinha, pra gente testar essa base Glycolic TS. Vou fazer mais ou menos a mesma quantidade, que foi essa métrica mais informal. Lembrando a todos vocês, que é costumeiro que o lado da esponjinha, obviamente, fique com menos cobertura e com acabamento mais natural, porque a esponjinha absorve produto. Então, pra bases, assim, de média cobertura ou as naturais, eu sou muito fã de aplicar com um pincel, porque eu gosto de um efeito exagerado. Se você gosta de um efeito mais natural, aposte na esponjinha. Olha só, gente, pra esse primeiro momento, eu, sinceramente, diria que não tem quase nenhuma diferença, exceto, obviamente, pelo produto que se absorveu, né, ter feito com que a cobertura se atenuaça um pouquinho desse lado. Mas, gente, no geral, tá uma pele bonita, na minha opinião, natural, tanto pra os meus padrões, que são exageradíssimos, quanto pra os padrões brasileiros, né? Mas, gente, olha só, uma camada da base no pincel Kabuki, metade, metade, e uma camada da base na esponjinha. Definitivamente, tá um pouco mais natural do que o outro lado. Talvez esse aqui, com um cobertivo de alta cobertura, eu ainda desse um truquinho, mas, saindo na esponjinha, eu definitivamente precisaria de uma segunda camada, que eu faria aqui nesse vídeo pra gente testar independentemente. Então, vamos voltar pra o pincel pra gente começar a construir a segunda camada e ver se as minhas obniões mudam drasticamente ou não. E olha só, gente, duas camadas no pincel Kabuki, na minha opinião, a gente está com uma alta cobertura, sim, desse lado. Então, já de cara, eu concordo com a primeira premissa da base, de média a alta cobertura. Vou espalhar a segunda camada de base do lado da esponjinha pra gente ver se tem alguma diferença mais perceptível do que na aplicação da primeira camada. E essa aqui é a comparação de duas camadas de base aplicadas com ferramentas diferentes. Duas no pincel Kabuki, meio a meio, duas da esponjinha. Eu, sinceramente, fui muitíssimo satisfeito com o arrabamento da minha pele até agora. Essa base, ela é muito cheirosa, mas ela não tem uma fragrância desconfortável, muito enjoada, nem muito forte. Ela definitivamente uniformizou o tom da minha pele, assim como a segunda premissa aqui da embalagem. E, com toda certeza, cumpriu a premissa de média e alta cobertura do site, que vocês viram que a primeira camada só ficou média em duas com alta. E eu gostei demais desse tal acabamento mate natural que o site fala aqui, mas ele é mais natural do que o mate, o que me agrada bastante, bastante mesmo. Eu vou finalizar a minha maquiagem aqui fora das câmeras, eu vou postar um vídeo nas minhas redes sociais, de como eu tô fazendo a make que eu vou usar nesse vídeo aqui agora. E aí eu retorno pra gente conversar um pouquinho mais a respeito da base Blackholic TX de O Boticário. E, bom, gente, maquiagem completa. Na verdade, já estou usando essa maquiagem aqui há um tempinho, né? Acho que quase duas horas. Não retoquei a maquiagem em momento algum, eu fiz um videozinho mostrando como é que eu terminei a maquiagem que vai pras redes sociais, mas falando do pó, né, que é uma parte muito importante da finalização da maquiagem, principalmente quando a gente está avaliando uma base, eu concentrei o pó bastante aqui abaixo dos olhos e também na lateral do nariz, aqui nos sulcos das ojeirianas, que são as áreas onde eu mais sou propenso a craquelar durante o dia. E no restante do rosto, eu simplesmente passei de forma levíssima com o pincel só para dar aquela celulada más que finalizei minha maquiagem como se nada houvesse, como sempre faço. Com essas algumas horas de uso da maquiagem, gente, eu sinceramente estou achando a minha pele muito bonita ainda, eu perdi um pouco de cobertura discretamente, no geral, né, pelo rosto inteiro, independentemente se foi do lado da aplicação com o pincel kabuki ou do lado com a esponjinha. E até agora, a minha pele está assim, lembrando que eu não apliquei o aminador em lugar nenhum, todo o brilho da minha pele que vocês estão vendo é dela própria, exceto, óbvio, aqui no rosto da sobrancelha, aqui no castinho do único, passei o iluminador só para não ficar só no marronzinho da sombra, né, gente? Mas no resto, onde tem brilho na pele é oleosidade. E falando em oleosidade, até agora, nenhuma bolsa de oleosidade, vamos dizer assim, surgiu. Mas, voltando para os tópicos, né, do vídeo, para a gente fazer essa resenha completinha, organizadinha, falando da minha experiência no testwork, essa base é extremamente confortável, extremamente confortável. Falando bem rápido para vocês, essa é uma das bases mais confortáveis que eu já usei, mas não é a mais confortável, ela não é uma metade skin da vida, ela é uma base líquida, fina, porém, ela ainda é um pouquinho mais densa do que outras bases. Sinceramente, de vestir a base, assim, nesse sentido de confortabilidade, a minha nota é 10. Falando do checklist, premissa dessa base que tanto promete, promete tanta coisa que não vai ter nem como a gente avaliar todas as premissas dela, porque muita coisa é a longo prazo, mas eu vou falar do que a gente pode. Tendo que em ordem, tá, pessoal? Ela promete ser a primeira base do mundo que reduz manchas na pele causadas pelo sol, e aqui tem uma observação de que ela após 56 dias de uso plantino de algodão com os testes ou redução significativa de manchas solares. E, sinceramente, eu acho que esse é um compromisso muito difícil de alguém se ater, usar a mesma base de 56 dias seguidos. Aqui não diz especificamente a multiplicação desses resultados, mas eu imagino que os ativos sejam os prósperos ácidos, que são um grande carro-chefe dessa base. Mas não vou afirmar pra vocês porque aqui no canal funciona assim, gente. Eu só afirmo as coisas que você tiver testado e eu não vou testar 56 dias a mesma base. Mas não duvido que, né, tenha alguma diferença. Partindo aqui na ordem das premissas, né, ele promete ser um tratamento pra peles mistas e oleosas, tendo um blending, né, de ácido glicólico e ácido trinexâmico. Falando um pouco do ácido glicólico, que eu sou mais familiarizado, ele realmente é interessante pra peles oleosas. Eu sou mais adepto do ácido salicílico, né, que inclusive é o da base anterior de Uboxcara. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo comparando as duas, vou em uma loja de Uboxcara e eu compro a salicílico pra comparar com a glicólica. Mas é um ácido igualmente interessante. E falando em palavras bem superficiais, tá, lembrando que eu não sou dermatologista, eu só sou influenciador digital, gosto muito de maquiagem, gosto muito de skin care, compartilho o que eu sei. O ácido trinexâmico, basicamente, ele tem propriedades anti-inflamatórias e além disso, ele estimula a produção de melanina. Então, isso ajuda no processo de despigmentação das manchas existentes e ajuda a prevenir novas manchas escuras a aparecerem no rosto. Inclusive, muito possivelmente, esses resultados de diminuir as manchas após 56 dias de uso que eu não vou fazer, eu acho também que vocês do outro lado da tela não estão interessados em fazer, se dão pelo ácido trinexâmico, que é o responsável nessa questão da melanina e de uniformizar o tom da pele. Então, realmente, são dois ácidos interessantíssimos pra você ter a sua rotina de forma mais enfocada, na minha opinião, o glicólico. FPS 50, a gente está cada vez mais vendo no mercado marcas que aliam o skin care à maquiagem, ou só aos dermalates. Isso aqui, por exemplo, se enquadraria no dermalake, né? Isso aqui, não. Inclusive, gente, estou com isso aqui parado há tanto tempo no estúdio, vocês querem resenha disso ainda? Alguém não se importa com isso aqui? Eu desanimei total, mas se vocês quiserem me ver falando disso aqui, comentem aí embaixo. Ele promete um efeito de peeling suave e melhorar a aparência de rugas e de linhas de expressão em até oito semanas. Sendo bem sincero com vocês, essa questão das rugas e das linhas de expressão provavelmente vai gerar nos consumidores expectativas muito mais altas do que um ácido glicólico dentro dessa fórmula que pode entregar nessa concentração. Eu poderia com certeza testar essa base por oito semanas e perceber uma diminuição, mas não uma diminuição significativa. É igual gente que toma suplementação de colágeno, por exemplo, achando que vai dar uma grande diferença na pele e tal. E não, gente, entendeu? Simplesmente não. Mas essa questão do peeling suave, suabilíssimo, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, extremamente suave, ocorreria como, ao meu ver, na minha lógica. Pelas propriedades de renovação no celular do próprio ácido glicólico, então, obviamente, que com o uso do ácido glicólico haveria essa renovação celular, haveria essa sensação de peeling suave na sua pele a longo prazo. Então eu imagino sim que isso seja possível. E outra coisa, né, a gente tem dois asteriscos bem pequenos, eu ia falar bem grandes, mas agora estão minúsculos, aqui atrás na caixinha, né, que obviamente, por uma seguridade legal, eles especificam que o efeito peeling suave, ele se relaciona aos resultados obtidos em relação às manchas solares. Mas, é claro que a gente vai ver de um ponto de vista comercial, isso sendo levado para um outro turno, outro caminho, né, na verdade. E não vai ser difícil a gente ver outras pessoas se enganando em resenhas ou comprando produto, intencionando algo que elas não vão ter em troca. Mas falando do que eu posso confirmar para vocês, né, vamos mudar de assunto para as coisas que, de fato, a gente viu. Média alta cobertura. Confirmo, é excelente cobertura. Uma cobertura lindíssima que vocês viram, sinceramente. Logo nas primeiras aplicações aqui do lado do pincel e também do lado da esponjinha na segunda camada, eu já amei essa base. Ela é líquida, mas não escorre, é muito fácil de construir camadas. Com uma camada só, eu consigo ver os aspectos e os sinais naturais da minha pele. Com duas, isso já está tudo coberto e você escolhe como você quer usar a sua base. Quanto à proteção contra a luz azul, a gente já falou há alguns anos atrás aqui no canal, né, e eu já expliquei pra vocês que basicamente qualquer cosmético que funcione como uma barreira física automaticamente já vai estar protegendo você da luz azul. Essa proteção contra a luz azul não é uma coisa que ativamente existe, né? Os ativos da sua base não vão estar lá te protegendo da luz azul que entra em contato diariamente com você pelo seu celular, pelo seu computador e etc. O que todos esses produtos que têm essa permissão de proteção contra a luz azul vão fazer, na verdade, é combater os danos que eles vão causar. Eles vão ter um caráter remediador e não um caráter protetor. Isso é uma questão, obviamente, que sempre falo pra vocês, sempre explico aqui, mas que os produtos vão continuar falando em todos os lançamentos por uma questão comercial e uma questão lendável, porque sejamos sinceros, nem todo mundo vai ter a paciência de ficar ouvindo a explicação dessa linha aqui na hora de comprar um produto. Talvez você que procurou pra essa resenha, inclusive, muito obrigado. Ele promete um acabamento mate natural e eu sinto que ele entrega, sim, isso, gente. Hoje eu não passei iluminador, ainda tô achando minha pele mate, mas ao mesmo tempo não tá ressecada, não tá esturicada, tá uma pele muitíssimo bonita aqui, eu estou muitíssimo satisfeito. Promete controlar a oleosidade por até oito horas, né? Eu não tô deixando essa base aqui oito horas, porque já são quase meia noite, gente. Mas assim, gente, por mais de uma hora, quase duas horas, ela tá segurando a oleosidade bem, óbvio que isso não é um parâmetro por oito horas, mas eu achei oito horas uma estimativa até sensata da parte de um boticário. Talvez quem tem a pele muito oleosa nesse sítio de um pozinho, né? Mas aí a gente sempre dá um jeito de descarregar a bolsa, de dar aquela resolvida, mas eu achei oito horas uma estimativa conservadora e sensata, porque tem marcas que te entregam aí, ai, quarenta e oito horas, ai, trinta e seis horas, ai, não sei o que, não sei o que, e aí você vai ver a base com três horas só no lixo, né, gente, até o momento. E promete ser dermatologicamente testado, o que é o que eu minimamente espero de uma marca do tamanho de um boticário, não é mesmo? E finalizando dizendo que a maquiagem Make B é Dermomake, olha aí, lembra do Dermomake que eu falei pra vocês, que é do sonho da Virgem E.C., que é uma maquiagem que trata a pele com sofisticação temporal. E basicamente, gente, é isso. Finalizando o checklist de premissa e passando das minhas opiniões e considerações, sinceramente, eu não tenho muitas considerações a fazer. A embalagem é ok, eu achei o preço ok, achei a capela de cores ok, achei as premissas que eu pude testar hoje ok. A respeito das premissas de longo prazo, eu não vou confirmar pra vocês porque, assim como eu falei, eu só confirmo o que eu testo, mas, gente, definitivamente, se você estiver procurando uma base com uma textura boa ou com o resultado de acabamento natural, não no sentido de massa cobertura, no sentido de parecer pele, entendeu? Porque tem umas bases de alta cobertura que parecem argamassa e que realmente seja confortável, essa aqui é uma que eu super apostaria, o custo-benefício dela não é o melhor de todos, assim, no mercado nacional, né? Mas, igual no acaso, esse teor do Dermomake que te interessou e se você gostou da cobertura, assim como eu gostei demais, gente, realmente é uma base muito bonita, eu tô muito impressionada, na verdade, não tava esperando me gostar tanto, assim, hoje. E pela própria checklist de premissa nos comentários que eu fui fazendo, vocês já devem imaginar que sim, eu recomendaria essa maquiagem tranquilamente. Achei um lançamento super interessante por parte de Make B, se vocês quiserem um vídeo comparando com o anterior, né? Uma sala de SELIC, que eu posso super trazer, mas por hora, gente, a Glycolic TX tá aprovadíssima, na minha opinião. Então é isso, se você gostou da minha resenha na base Glycolic TX de O Boticário, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você falou por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem várias resenhas de maquiagem, tem vídeos de unhas, resenhas de esmalte, vídeos de procedimentos estéticos. Se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e sair rolando do canal para você assistir os vídeos anteriores que você ainda não assistiu. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou, se você já testou essa base ou está com curiosidade para afastar. Caso você tenha lançado, comenta aí se você gostou. Se você não gostou, comenta sua experiência para quem está pesquisando a respeito dessa base escolher direito onde você vai querer ou se não vai querer que a sua experiência também vai ajudar tanto quanto a mim aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o arrobaGarjaTrD no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Treads, agora que tem até o Treads, agora eu hein. Vão lá de seguir que eu estou presente em todas as redes sociais, tudo em ambos, arrobaGarjaTrD. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, ponto listo dito. Eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri